Oi, eu sou o Fernando, sou professor no Departamento de Ciência da Computação da UFMG e hoje eu vou falar do projeto APQ 0075312, financiado pela FAPEMI. Eu trabalhei nesse projeto com o Bruno Rodrigues e dele resultou o FlowTracker, uma ferramenta que torna o software mais seguro. Eu espero que vocês aprendam sobre essa ferramenta no decurso dessa apresentação. O FlowTracker é uma ferramenta que verifica automaticamente se um programa protege a privacidade de seus usuários. Proteger a privacidade das pessoas no mundo virtual é muito importante. Estima-se que mais de 200 bilhões de dólares são gastos no mundo inteiro para prevenir ou remediar o roubo de informações sigilosas. Prova disso é que todos os dias vemos notícias sobre crimes virtuais. E é até possível que conheçamos vítimas desses crimes. Para entender como o FlowTracker funciona, imagine que um programa de computador pessoal ou de um smartphone seja um meio em que trafegue informação. Isso é semelhante ao nosso comércio em que trafegam dinheiro e mercadorias, ou como nossos vasos sanguíneos em que flui sangue, ou ainda estradas em que passam veículos e pessoas. Em um programa de computador, o que trafega é a informação. Isto é, nomes, valores, dados públicos e também dados altamente sigilosos. Obviamente, há criminosos que se especializaram em roubar essas informações. E isso, claro, afeta muitas pessoas e instituições como os bancos, os tribunais e as redes sociais das pessoas. Proteger o caminho por onde passam essas informações é muito difícil, pois há bilhões de caminhos em um programa de tamanho médio. O que nossa ferramenta faz é encontrar entre esses bilhões de caminhos, exatamente aqueles que podem ser observados por criminosos. Isto é, aqueles caminhos mais vulneráveis a ataques. Basicamente, é como se usássemos uma inteligência artificial para resolver um problema que está além da capacidade de um ser humano normal. FlowTracker é bastante útil. Ele já encontrou falhas de segurança em OpenSSL, um famoso software de criptografia. Por outro lado, FlowTracker provou que NACL, um também famoso sistema criptográfico, é muito seguro e deve ser usado ao invés de OpenSSL. FlowTracker também encontrou falhas em TrueCrypt, mais um bem conhecido sistema de criptografia. Hoje, FlowTracker está disponível para uso público. Ele é fácil de usar e possui até uma interface web para acesso sem a necessidade de instalação de qualquer software no computador do usuário.